A Justiça de São Paulo condenou o empresário Renato Archila a 10 anos de prisão. Ele foi acusado de contratar um policial militar para matar a própria filha em 2001. O PM José Benedito da Silva estava vestido de Papai Noel quando atirou contra a vítima. Renato Archila sobreviveu. O empresário poderá recorrer à sentença em liberdade. A Polícia Federal e o IBAMA investigam a extração ilegal de madeira no Pará. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três empresas nos municípios de Baião e Tucuruí. Os agentes aprenderam um revólver e uma espingarda. Em Goiânia, a Polícia Federal prendeu um homem que vendia sementes de maconha pela internet. O suspeito enviava a droga pelos correios. O preço de cada pacote com as sementes variava de 50 a 180 reais. O que é 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 o que Obrigado.